Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 20 escolas públicas foram alvos de violência no Pará, novo perfil do salário no país, o balanço da operação Dia do Trabalhador 2018, ampliado o prazo da licença maternidade para 180 dias, o saldo de empregos formais foi negativo no primeiro trimestre deste ano aqui no Pará. Ocupação irregular do espaço e construções inadequadas de imóveis e lixo impedem o direito de ir e vir. Simulador veicular agora é obrigatório para a Carteira Nacional da Habilitação e na entrevista de hoje vamos falar sobre consumo de café. Hoje é quinta-feira, 3 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de educação. Apenas nos primeiros três meses deste ano, pelo menos 20 escolas públicas foram alvos de casos de violência aqui no Pará. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, os registros mais frequentes são na Grande Belém. Lecionar aulas nas escolas públicas do Estado não está sendo tarefa fácil para os profissionais de educação. E para falar do assunto, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Pará reuniram-se com parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado com a finalidade de discutir medidas que possam cessar a insegurança nas escolas. Bem, nós fomos buscar na Assembleia Legislativa o apoio para uma CPI para que investigue e tenha um posicionamento da violência que está ocorrendo nas escolas. Que é muito grave isso, por conta que tem pessoas adoecendo, não existe mais segurança nem fora, nem dentro das escolas. Como o Legislativo é um poder de fiscalização, nós fomos cobrar dele que haja essa fiscalização e haja uma CPI em busca de resposta para a classe trabalhadora. A insegurança nas escolas está gerando transtornos psicológicos, tanto em professores quanto em alunos. Isso é muito complicado porque deixa a comunidade traumatizada, deixa professores traumatizados. Assim, nós temos relatos de professores que estão com síndrome do pânico porque não estão tendo condições mais de trabalhar, chegar numa sala de aula por conta que estão com medo de, a qualquer momento, ser invadida a escola e ter esses assaltos. Essa professora, que prefere não ser identificada, relata a situação de violência vivida na escola onde trabalha. Existe uma violência interna e tem uma violência externa. O que tem mais preocupado a gente é a violência externa ultimamente. Nós, quando chegamos no nosso local de trabalho, na nossa escola, nós ficamos apreensivos de sair dos nossos carros, de andar pelo entorno da escola, porque está muito perigoso. E muitos de nós já sofremos assaltos, nossos carros foram arrombados, quebraram o vidro, pessoas adentraram dentro da nossa escola, porque a nossa segurança não é uma segurança armada. Então, adentraram na nossa escola, já assaltaram dentro da nossa escola. Então, nós vivemos numa insegurança total. Segundo o Sintep, somente no primeiro trimestre desse ano, cerca de 20 casos de violência foram registrados na capital e em outros municípios do estado. Precisamente, nós não temos, mas é mais de 20 roubos. Não só na região metropolitana, mas como no estado todo. Nós temos relatos em Altamira, temos relatos em Paraupebas, temos relatos na maioria das cidades do interior que está havendo violência também dentro da escola, assalto no entorno das escolas também. Existe essa violência que cada vez mais se expande. Os itens mais cobiçados pelos criminosos são celulares e computadores. Constantemente, eles levam os equipamentos das escolas, celulares dos professores, notebooks, equipamentos que era para ser fornecido pelo estado, mas não é, constantemente é do professor que está levando a sua ferramenta para ajudar no aprendizado dos alunos. e eles estão sendo furtados nas escolas. Ou seja, o professor não tem condições nem de levar a sua ferramenta de trabalho para ajudar na melhoria dessa aula por conta desses assaltos. Os professores cobram medidas emergenciais de segurança para continuar trabalhando. Políticas públicas para que isso diminua. Essas políticas públicas seriam de forma, fóruns de discussões nas escolas, nas universidades, não só colocar policiamento na rua, mas sim buscar uma alternativa que envolva comunidade, que envolva pesquisadores da educação, que aponte outro caminho que não seja esse, de colocar policiais na rua, que isso a gente viu que não resolve nada. Até agora o índice de violência está cada vez aumentando e se não se busca essa integração com a comunidade. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública em atividades de prevenção e repressão a crimes na região da fronteira amazônica. Os agentes apoiarão o trabalho da Polícia Federal na região por até 180 dias. Se necessário, o prazo poderá ser prorrogado. A Força Nacional vai atuar nas ações de policiamento ostensivo em atividades de fiscalização, inibição, prevenção, coibição e repressão aos delitos. A operação terá apoio logístico da Polícia Federal e o número de agentes da Força Nacional a ser disponibilizado será definido pelos órgãos envolvidos. Uma pesquisa do Cadastro de Empregos e Desempregados apontou um novo perfil do salário no país. Em 2018, o Brasil só criou empregos formais com remuneração de até dois salários mínimos. De acordo com o Caged, as contratações foram maiores do que as demissões apenas em vagas com rendimentos mais baixos. Houve fechamento de vagas em todas as faixas com vencimento maior do que dois salários mínimos. No Norte e Nordeste, a situação é pior. No mesmo período, a abertura de empregos ficou na faixa de até um salário, R$ 954. Ainda de acordo com a pesquisa, esse cenário apresenta retrocesso, uma vez que até 2008, o país criava oportunidades com remunerações maiores, variando de quatro a dez salários mínimos. E agora vamos falar de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Dia do Trabalhador 2018 e apesar do número de acidentes ter diminuído neste período, o número de mortes nas rodovias paraenses aumentou. Durante o feriado que marcou o Dia do Trabalhador, a Operação da Polícia Rodoviária Federal levou o policiamento extra para trechos e horários com maior fluxo de veículos nas rodovias federais mais importantes do Pará. Ao longo dos cinco dias de fiscalização, foram registrados 17 acidentes de trânsito, o que resultou em 15 pessoas feridas e três vítimas fatais. Com relação ao ano passado, houve uma redução de 15% no número de acidentes, apesar do aumento no número de mortes, já que no último ano não houve registro de vítimas fatais. Além dos acidentes, também foram registrados mais de 700 infrações por excesso de velocidade, 172 infrações por ultrapassagem e 30 por condução de veículos sob efeito de álcool. O Brasil é o segundo consumidor de café do mundo. Em 2017, o consumo do produto no Brasil aumentou 3,3% em comparação a 2016 e, de acordo com a pesquisa Tendências do Mercado de Cafés, esse crescimento demonstra que os apreciadores do produto continuam cada vez mais consumindo sobre as mais diferentes formas. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o café, seus benefícios ou seus malefícios e do seu excesso. Para falar sobre o assunto, Larissa Cristina conversa com o nutricionista Paulo Rodrigues. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. O café faz parte da maioria da rotina dos brasileiros. Por isso, na entrevista de hoje, a gente vai falar algumas verdades sobre o consumo deste alimento. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é 988023444. O nutricionista Paulo Rodrigues está aqui com a gente para falar todos os detalhes sobre o café. Primeiro, Paulo, a gente pode começar falando que o café é um dos alimentos mais consumidos no Brasil inteiro. Isso é ruim ou isso é bom? Qual é o principal benefício do café para uma pessoa? Bom, o café, pela nutrição, ele é considerado um alimento funcional. Que além daquele papel de nutrir, de dar saciedade, de dar energia, ele tem outros papéis de evitar possíveis patologias. Entre elas, Alzheimer e diabetes. Agora, é preciso ter aí um cuidado na hora de ingerir o café. Ou grandes quantidades. Existe algo recomendado pela nutrição? Sim, sim, sim. Assim como na nutrição, a gente sempre fala, o que diferencia o alimento da droga é o excesso. Então, o ideal de café é de 3 a 4 xícaras por dia. Agora, o principal componente do café é a cafeína. Ela é um estimulante natural? Sim, a cafeína é um estimulante natural. Por isso que hoje, a maioria dos pré-treinos, para pessoas que fazem atividade física, a maioria dessas substâncias vem da base da cafeína, que libera uma energia para aquelas pessoas terem a necessidade de treinar em alta intensidade. Agora, existem pessoas que não devem consumir o café? Sim. Existem alguns grupos que não podem consumir café. E existem alguns grupos que têm que consumir a menos café. O grupo que não pode consumir café são as grávidas. E pessoas que têm problemas gastrointestinais, por exemplo, a gastrite, ou o úlcer, ou um câncer gástrico, Elas podem consumir café, mas em uma menor quantidade. A gente está falando dos benefícios do café. Ele pode até prevenir algumas doenças, mas se ele for tomado em excesso, ele também pode acarretar algumas doenças. Sim. Algumas doenças que podem adesercader é a irritabilidade, por causa do excesso de cafeína, que pode causar uma insônia. E essa insônia vai atrapalhar o sono dessa pessoa. A partir do momento que atrapalha o sono, aumenta o nível de cortisol e o nível de irritabilidade. A decorrência disso aumenta também. Agora, as perguntas mais frequentes. Por exemplo, a Bárbara de Ananindeu, ela mandou uma pergunta pra gente. Tenho uma filha de 6 anos. Já posso dar café pra ela? Sim. As crianças também podem tomar café, mas não na mesma quantidade que os adultos. A decadência de criança que pode tomar café é de 2 a 1 xícaras por dia. E isso, o café não pode ser adoçado com açúcar refinado. Pode ser adoçado com mel, canela ou até alguns tipos de adoçante. Hoje em dia, existem vários tipos de café no mercado, né? Principalmente aqueles cafés com algum tipo de aroma, são os famosos também sabores. Isso é de diferença? É muito grande no valor nutricional do café comum pra esses cafés? Sim, o valor nutricional, ele diferencia um pouco desses cafés. Principalmente alguns cafés que sempre vêm com um pouco de chantilly. Que hoje, muitos desses cafés estão ficando mais com a pós-nutricional um pouquinho elevada. Então, é sempre buscar aquele café mais puro. De preferência, aumente, sempre sem açúcar. E as pessoas se perguntam muito, o café vicia, principalmente aquelas que criam o hábito de tomar diariamente, várias vezes por dia, elas podem ficar viciadas no café? Sim, o café ele vicia por conta da cafeína. Como ela libera essa energia e essa energia é prazerosa, as pessoas vão começar a se tornar viciante nesse processo do café. A partir do processo que essa pessoa já é dependente, a gente nunca se pode retirar totalmente o café. A gente tem que diminuir gradativamente essa ingestão. E Paulo, como é que o café, ele age no organismo? Como as pessoas podem entender isso? Elas tomam o café, principalmente pra aquelas pessoas que querem estudar, ficar mais atentas no trabalho. Como é que ele age? Assim. O café, a partir do momento que a gente toma, ele chega logo no nosso cérebro, 20 minutos depois da ingestão. As pessoas que querem estudar, acontece um erro muito grande. Que as pessoas que quando querem estudar, elas querem estudar no horário noturno. E elas pegam, tomam um café nesse processo, pra tentar ficar com mais energia e acordar no processo pra estudar. Só que esse é um grande erro. Quando as pessoas tomam café no horário noturno, a decorrência dessa cafeína vai dar uma insônia. E pode dar aquela irritabilidade que eu já tinha falado. Então o café, ele tem que ser tomado antes do processo noturno, pra não atrapalhar no sono. As pessoas que sentem já uma falta de energia no trabalho, elas podem tomar o café sim, mas nunca ultrapassando de 4 xícaras por dia. E a gente tem também o hábito, principalmente pra quem trabalha em empresas, de tomar o café logo após o almoço. Isso é errado? Sim. Hoje isso é quase uma cultura, de tomar o café pós o almoço. Porém, isso é uma conduta um pouquinho errada. Por quê? Porque o café, ele inibe principalmente alguns nutrientes desse almoço. Então o ideal é esperar de 40 até 1 hora pra ingerir esse café pós o almoço. Ou seja, a principal recomendação, o café ele é bom, mas ele deve ser tomado dentro de alguns parâmetros. Sim. Assim como a gente fala na nutrição em geral, a gente pode consumir qualquer alimento, mas sempre na quantidade certa dele. Assim como é o café. Como eu já tinha falado, de 3 a 4 xícaras por dia. E existe uma grande diferença de xícara pra caneca. Então as pessoas têm que entender que não é aquela xícara grande, aquela pequena xícara destinada realmente ao café. Sim. Hoje existe uma caneca muito grande que as pessoas começaram a comprar e começaram a tomar o café excessivamente. Então o ideal é uma xícara a 4 xícaras de café de preferencialmente sempre nele. O paladar mais amargo mesmo, é muito difícil esse paladar amargo, mas a gente consegue trazer diminuindo a quantidade de açúcar, pode trocar pelo adoçante ou até a canela. A gente tem também algumas dúvidas relacionadas ao emagrecimento. A Carla aqui de Belém mandou pra gente, estou fazendo uma dieta low carb, eu posso tomar café? Pode. Mas o café não é o papel fundamental pro emagrecimento. Não existe um alimento que emagreça. O que emagrece é o aporte calórico final dessa dieta. O café, ele beneficia esse emagrecimento por quê? Como ele libera energia, através dessa energia liberada, a decorrência disso é que na sua atividade física você vai ter mais disposição. E essa disposição aumenta seu nível de performance e essa performance, na decorrência disso, vai acontecer o emagrecimento. E na gravidez a gente já falou que o café deve ser tomado com cuidado, né? É. Na gravidez tem que tomar muito cuidado porque pode causar uma má formação do feto. Então, o ideal às vezes não é nem tomar, é melhor evitar mesmo, cortar. Com certeza. A Paula, a gente agradece os esclarecimentos. Se você ficou alguma dúvida ainda sobre os benefícios ou os malefícios, como tomar o café de ariamentos, você pode enviar para o nosso WhatsApp, nosso número é o 9802-3444. A gente encaminha a sua pergunta para o Paulo e ele responde pra você. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Paulo. A delegacia de meio ambiente abriu um inquérito para investigar se houve contaminação na água que estava sendo distribuída pela empresa norueguesa Hidroalo Norte em carros-pipas para as comunidades de Barcarena, no nordeste do estado do Pará. Um laudo da Secretaria Estadual de Saúde do Pará confirmou que a água estava imprópria para o consumo. A empresa está sendo obrigada a fornecer água aos moradores após a detecção de várias irregularidades praticadas pela Hidroalo Norte com impacto nos rios da região, na saúde e nos meios de subsistência da comunidade local. Em fevereiro, foi detectado o vazamento de efluentes da empresa e um laudo do Instituto Evandro Chagas constatou o problema. O tempo corrido, longas filas, a burocracia nos atendimentos e a grande demanda de pacientes em unidades de saúde são apontados como os principais fatores para a automedicação. O levantamento do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade aponta que mais de 70% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar. Quem nunca foi à farmácia e comprou medicamentos para dor na cabeça? Ou aquele xarope para aliviar a tosse? Pois é, muitas vezes o que pode ser solução de um problema em curto prazo pode provocar transtorno no futuro. De acordo com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, os grupos dos quais se automedicaram por conta própria, 72% ingeriram medicamentos ou remédios indicados pela família. 42,4% tomaram ou tomam medicamentos indicados por amigos. 17,5% recomendados por colegas de trabalho ou estudo. E mais de 13% por indicações de vizinhos. Já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado o projeto de lei do Senado que amplia o prazo de licença maternidade de 120 para 180 dias. A licença maternidade de 180 dias já é praticada por empresas públicas e algumas privadas e agora está mais perto de ser uma realidade para todas as mulheres. O texto foi aprovado em caráter terminativo caso não haja recurso para que a proposta seja analisada pelo plenário do Senado. O texto seguirá direto para a Câmara dos Deputados. Com a extensão da licença maternidade, o bebê pode ficar mais tempo com a mãe, diminuindo assim as chances de contrair pneumonia, desenvolver anemia ou sofrer com crises de diarreia. O Brasil gasta altíssimas somas por ano para atender crianças com doenças que poderiam ser evitadas caso a amamentação regular tivesse ocorrido durante os primeiros meses de vida. O projeto também permite que o pai acompanhe a mãe do bebê em consultas e exames durante a gravidez. A proposta ainda prevê a concessão de licença maternidade em dobro no caso de filho com deficiência ou com necessidade especial. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. A sexta-feira será encoberta no município de Garapé-Açu, no estado do Pará. À tarde, o tempo segue parcialmente nublado e sem previsões de chuva. Os termômetros marcam temperatura entre 23 e 28 graus. Na cidade de Santana, no estado do Amapá, o dia terá muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira. Há chuva também no início da noite em áreas isoladas. A temperatura ficará entre 25 e 27 graus. Em Nova Timboteu, a sexta-feira será chuvosa. Há possibilidade de trovoadas em alguns pontos da cidade. A temperatura deve variar entre 23 e 28 graus. E agora vamos falar de emprego. No primeiro trimestre deste ano, o saldo de empregos formais foi negativo aqui no estado do Pará. E a tendência é que o desemprego e a queda de renda acompanhem a maioria dos trabalhadores por todo o ano de 2018. Esse trabalhador não tem muito o que comemorar. Olha, essa crise está difícil. Está difícil essa crise por causa que nós estamos aqui na aventura trabalhando, né? Mas até agora está difícil. Os clientes, ninguém tem dinheiro para comprar joias. Sou corretor de joias, mas até agora o garoto está duro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 12,7 milhões de pessoas estão fora do mercado de trabalho em todo o país. O índice de desemprego no Brasil atingiu 12,2% no trimestre encerrado em janeiro de 2018. No estado do Pará, essa realidade não é diferente. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, foram feitas no período de janeiro a março deste ano, 61.891 admissões contra 65.871 desligamentos. Segundo dados do DIESE, somente no mês de março deste ano foram feitos mais de 20 mil desligamentos de empregos formais no estado, gerando um saldo negativo de mais de 700 postos de trabalho. A maioria dos setores econômicos do estado apresentou recuo na geração de empregos formais. Dona Arlete espera que essa recessão econômica melhore. Porque o comércio está parado. Então, se não tiver uma melhora, o comércio não cresce. É o que eu espero. Porque, amiga, tu pode estar filmando, tu está vendo como é que está o comércio, né? Ele está muito parado. Então, é isso que eu quero, uma melhora. Porque todo o nosso trabalhador quer uma melhora, né? Se não tiver uma melhora, a gente não cresce. Conforme a pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil só criou empregos formais em 2018, com remuneração de até dois salários mínimos. No Norte e Nordeste, a situação foi pior em relação aos outros estados. A abertura de empregos nessas regiões fixou na faixa de até um salário mínimo. Mesmo em velocidade menor, o desemprego e a queda da renda vão acompanhar a maioria dos trabalhadores por todo o ano de 2018, não só no Pará, mas em todo o Brasil. Para nós todos que é trabalhador, é só Deus mesmo, é preciso, olha. Só Deus que pode fazer isso a nosso respeito, entendeu? E nós vamos, estamos aqui para isso. Com a ajuda de Deus, chega lá, se Deus quiser. Eu creio que nossos políticos vão melhorar, né? Tem que melhorar, porque se não melhorar, a tendência é piorar. O Amapá recebeu do Ministério da Saúde 178 mil doses de vacina contra a gripe. A campanha de vacinação contra o vírus da influência começou no dia 23 de abril. As doses serão distribuídas em 16 municípios. A dose da vacina trivalente combate os vírus da gripe, como o H1N1 e o H3N2. O final da campanha está previsto para o dia 1º de junho. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Simulador Veicular. Agora é obrigatório para a Carteira Nacional de Habilitação. Ocupação irregular do espaço e construções inadequadas de imóveis e lixo impedem o direito de ir e vir. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de locomoção. Transitar pelas calçadas de Belém deveria ser uma tarefa fácil, mas nem sempre é. Os pedestres enfrentam dificuldades principalmente pela ocupação irregular do espaço. Em outros casos, construções inadequadas de imóveis e lixo impedem o direito de ir e vir. O livre acesso de pedestres em calçadas de Belém muitas vezes é dificultado por ocupações irregulares. Com certeza absoluto, não é o caso desta praça aqui, mas se você entrar aqui na rua Manel Barata, 7 de setembro, você vê que para a gente poder transitar, a gente tem que pegar o meio fio da rua, passando a frente dos carros, porque estão todas ocupadas com carros de vendas, carros de propaganda, e que exigem uma melhor fiscalização e distribuição, embora esses cidadãos precisem também trabalhar. A cena é comum em vários pontos da cidade. Pedestres têm que dividir a calçada ou andar pelo meio da rua, pelo fato desses espaços públicos estarem ocupados de forma irregular. A situação motivou o Ministério Público do Estado do Pará a emitir uma recomendação à Prefeitura de Belém para que retire imediatamente os estabelecimentos ou ambulantes que estão ocupando de forma indevida áreas públicas da cidade. Nós temos uma estratégia e um diálogo com a Prefeitura no sentido de não só desobstruir e desocupar espaços públicos que estão ocupados de forma irregular, sem autorização, sem regulamentação, alguns deles dentro das vias públicas, causando não só dificuldades para a mobilidade, mas também problemas relativos à higiene, à segurança das pessoas. E, ao mesmo tempo, fazer com que essas atividades possam ser direcionadas, orientadas, estimuladas a ocuparem, mesmo que eventualmente, áreas da cidade que precisam ser dinamizadas. A medida busca garantir o ordenamento territorial e facilitar a mobilidade. Ela é uma estratégia de organização. Você coloca pessoas interessadas em trabalhar, em ter uma vida econômica, oferecendo seus serviços e seus produtos, num espaço onde a cidade também precisa disso. E não onde ela já está super ocupada e onde não tem esse espaço livre, esse espaço público. Elas estão ocupando um espaço que é de mobilidade e não de atividade econômica. No documento, o promotor recomenda que a Prefeitura de Belém, por meio das Secretarias Municipais de Urbanismo, Economia, Meio Ambiente e Assuntos Jurídicos, inicia o trabalho de fiscalização e notificação de pessoas que estão fazendo ocupação indevida. A SEURB, especificamente, todas as vezes que nós vamos fazer uma interferência em alguma irregularidade, nós partimos de uma notificação, fazemos um prazo para a defesa, abrimos uma discussão em cima, provamos ou não se o cidadão está certo ou se está errado, fazemos o processo todo instruído em cima da legalidade, em cima da lei. A partir daí, ou o morador, ou o permissionário, ou o munícipe se regulariza, ou a SEURB, através do departamento de demolições, faz a retirada sumária daquela irregularidade. A medida deve ser tomada para coibir de forma gradativa os usos de espaços públicos por estruturas fixas, garantido a integridade dos espaços públicos, mobilidade e acessibilidade. A fiscalização deve ser feita por órgãos da Prefeitura de Belém. Uma pesquisa de uma ONG inglesa indica que uma em cada oito espécies de aves estão ameaçadas de extinção. No caso do Brasil, o relatório chama a atenção para os estados do Amazonas e Pará, que abrigam uma das maiores áreas remanescentes de floresta tropical do mundo e um número excepcionalmente grande de espécies de aves. Das 11 mil espécies catalogadas no estudo, 40% podem desaparecer do planeta nos próximos anos. As ameaças estão relacionadas à extração de madeira, espécies invasoras como os gatos e ratos, à caça e à agricultura intensiva que utilizam produtos químicos, como agrotóxicos e pesticidas, que afetam a biodiversidade. O relatório chama a atenção para os estados do Amazonas e Pará, que abrigam uma das maiores áreas remanescentes de floresta tropical do mundo e um número excepcionalmente grande de espécies de aves. Um dos principais problemas apontados pelo estudo é a implantação da malha viária na região amazônica, que tem ocasionado consequências desastrosas para o ecossistema, afetando diretamente o habitat natural das espécies, principalmente com construções e ampliação de estradas. Desde o início do mês de abril, pessoas que estão interessadas em tirar a Carteira Nacional de Habilitação Categoria A precisam obrigatoriamente realizar aula no simulador veicular. Em Belém, alguns centros já estão disponibilizando o equipamento. O uso dos simuladores veicular vem sendo exigido desde o ano de 2015 pelo Conselho Nacional de Trânsito, através de uma portaria. A obrigatoriedade do simulador já ocorre desde 2010. Houve impasses jurídicos, postergaram, retornaram, mas, enfim, no Pará, desde 2015, tem uma portaria publicada pelo Detran Pará, da qual obriga as autoescolas a ter os seus simuladores ou compartilhados centros de simulação. No Pará, a regulamentação é realizada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, o Detran. A exigência começou a vigorar desde o dia 2 de abril. A obrigatoriedade no Pará passou a valer, de fato, a partir de 2 de abril, agora, a último, por conta que não havia equipamentos ainda dentro do Estado. E agora já tem os equipamentos necessários para ser atendidos. Os centros de formações de condutores do Estado precisam se adequar às novas regras. Ela deve procurar uma empresa que possa prestar o serviço para elas, que estejam credenciadas junto ao Detran e homologadas junto ao Detran Pará, de forma que possa, então, estar prestando serviços para ela, quer seja pela alocação do equipamento para colocar em suas lojas, pela venda desse equipamento ou até mesmo de um provável outro centro de compartilhamento. No Estado do Pará, uma parceria entre o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores e a Empresa de Tecnologia e Segurança da Informação e Trânsito já oferece centros de simulação. A importância é de realmente ratear os custos e o risco do negócio, né? Porque a gente, infelizmente, não tem uma segurança jurídica para todas as autoescolas investirem em uma média de 40 a 50 mil reais em um simulador, como tiveram autoescolas que investiram em 2015 e ficaram com o simulador parado. Então, a gente acaba dividindo não só os custos para não elevar muito o investimento para as autoescolas, né? E diminuir o risco jurídico do negócio, né? O centro de simulação, ele está pronto a receber os candidatos. As autoescolas que não desejar compartilhar esse centro de simulação, ele terá que ter um equipamento na sua própria empresa. Os custos são elevados, tanto de aquisição de equipamento, quanto os custos operacionais, de forma que torna praticamente inviável para a autoescola ter o equipamento, pois ainda há um impasse jurídico tramitando no Supremo Tribunal de Justiça e pode haver a incorrência de, mais uma vez, ser tirada a obrigatoriedade. O simulador funciona como um carro normal. Tem cinto de segurança, direção, caixa de marcha, freio de mão e outros. A tela do equipamento mostra situações adversas para os alunos, para que eles possam enfrentar as aulas externas. O simulador, ele é um de realidade virtual, né? O interessante dele é que ele vai mostrar várias situações, ou o candidato a passar por algumas situações, que não seriam possíveis na aula prática. São situações que realmente você simula que o aluno, talvez, durante as 20 horas, aulas práticas dele, ele não teria. Então, essa é a vantagem. E muita gente, às vezes, tem um certo nervosismo de iniciar ali as aulas. Então, ela já vai, mais ou menos, com uma noção de trânsito, uma noção de próprio manuseio do veículo, né? De embreagem, retrovisor, já não vai sentar no veículo tão zerado assim, né? De acordo com o diretor do e-trânsito, Jorge Helder, cada simulador custa em torno de 50 mil reais, o que pode impactar nos custos operacionais dos centros de formação de condutores. Eu acredito que a junção do simulador e com a telemetria, que é obrigatória agora também nas autoescolas, o que é a telemetria? É o monitoramento de todo o processo que o aluno vai passar dentro da autoescola. Então, eu acredito que agora, como todos os centros de formação vão ter que realizar as aulas, eu acredito que agora vão realmente ter que aumentar um pouquinho o custo para o candidato. Outra exigência da portaria é que os alunos façam cinco horas aula no simulador. Todo o processo é monitorado pelo departamento de trânsito. Agora vai ter que ser realizado mesmo, entendeu? Ele vai ter que fazer a aula teórica, é monitorada a aula teórica, depois da aula teórica é enviado para o DETRAN, um relatório, comprovando o que o aluno fez. Na aula prática vai ser toda monitorada também, com fotos aleatórias, mostrando a rota que o aluno fez. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de Macapá começou a vacinação contra a gripe na capital. Até o dia 11 de maio, a campanha é voltada para crianças a partir de seis meses e idosos a partir de 60 anos. A meta da Secretaria é imunizar cerca de 91 mil pessoas na capital até o fim da campanha. A vacinação contra a influência começou pelos profissionais da saúde. E até o dia 11 de maio, passa a imunizar crianças de seis meses até cinco anos e os idosos a partir de 60 anos. Do dia 14 ao dia 18 de maio, a vacinação se destina a gestantes e mulheres que tiveram filhos recentemente, além dos indígenas. Entre os dias 21 e 25 de maio, é a vez dos professores, profissionais do sistema prisional e a população privada de liberdade se imunizarem. A partir do dia 28 de maio até o dia 1º de junho, a vacinação estará aberta para os portadores de doenças crônicas. E agora vamos falar de educação superior. O Ministério da Educação prorrogou para o dia 23 de maio o prazo para a pré-seleção dos candidatos participantes da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil e do Programa de Financiamento Estudantil. Inicialmente, a data final seria no dia 25 de abril, mas a Secretaria de Educação Superior do MEC alterou esta data para que todos os estudantes pré-selecionados possam complementar a sua inscrição. Poderão ser financiados os cursos de graduação com conceito maior ou igual a 3 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior ofertados pelas instituições de ensino superior participantes do FIES. No total, em 2018, o número de vagas chegará a 310 mil. Dessas, 100 mil terão juros zero para os estudantes que comprovaram renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. Mais informações pelo site fiesseleção.mec.gov.br. E agora o assunto é eleição. Termina no dia 9 de maio o prazo para alterar e regularizar os títulos de eleitores no estado do Amazonas. Segundo o TRE do Estado, a Justiça Eleitoral não prorrogará o prazo. E aqui na capital paraense, vários locais foram disponibilizados para atendimento. A Justiça Eleitoral disponibiliza em média 1.700 vagas de atendimentos para os postos do TRE em Manaus. Nos municípios do interior do estado, o eleitor com situação de pendência ou irregularidade deve comparecer aos cartórios eleitorais. No dia 9 de maio, também é o prazo final para que o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicite sua transferência para a sessão com acessibilidade. E ainda para que presos provisórios e adolescentes internados possam regularizar a situação eleitoral. Machado de Assis e Milton Atum inspiraram uma pesquisa de mestrado. O resultado desse trabalho virou uma obra. Priscila Pineiro conversou com a autora do livro Cristiane Mesquita. Marcos, a obra, a voz do narrador e da personagem a partir da memória de Machado de Assis e Milton Atum surgiu a partir de uma pesquisa de mestrado. E para falar sobre o assunto eu vou conversar com a autora da obra, a professora Cristiane Mesquita. Cristiane, muito obrigada pela sua participação. Conta para a gente como foi que surgiu essa obra de literatura. Eu que agradeço. A obra é resultado da minha pesquisa de mestrado em comunicação, linguagem e cultura, aqui pela Unama, mestrado. E ela surgiu a partir das minhas constantes leituras acerca da obra do Machado de Assis e da obra do Milton Atum. É uma obra que transita entre a crítica literária, porque eu dou uma nova abordagem à leitura e à recepção do narrador e da personagem, assim como na obra de Machado de Assis e na obra do escritor Manauara Milton Atum. Cristiane, teve algum livro que fez com que você tivesse esse desejo por pesquisar esses dois autores? Machado de Assis sempre me acompanhou. Eu sempre fui leitora de Machado de Assis e eu acredito que desde sempre. Agora, o Milton Atum é uma experiência literária mais recente. Ela vem de 2010 para cá. Eu participei de uma banca de TCC e uma aluna escolheu o livro Cinzas do Norte, que foi a minha primeira experiência literária com o Milton Atum. E a partir dessa leitura, eu me encantei pelo processo de escrita do Atum. E a partir de então, eu comecei todas as minhas leituras em relação ao escritor. E quando eu vim fazer o mestrado, e como eu sempre me encantei pela área de pesquisa, dos métodos e das experiências da literatura comparada, eu acabei escolhendo um dos livros do autor e fiz uma comparação com o texto do Machado de Assis, que sempre foi o meu escritor. E o resultado dessa obra? Como é essa comparação que você fez? Essa comparação não é uma comparação um tanto diferente. Talvez seja o diferencial do meu livro. Por quê? Quando nós estudamos a obra do Machado de Assis, e em especial no meu livro, eu trabalho a obra Isaú e Jacó. E no caso do Milton Atum, eu trabalho Dois Irmãos. Quando eu chego a comparar as duas obras, na verdade, eu comparo dois elementos. Eu comparo o narrador e eu comparo a personagem. O que tem de interessante nessa minha pesquisa? Nas leituras usuais de Isaú e Jacó, é comum nós percebermos que as protagonistas sejam Pedro e Paulo, e em Dois Irmãos, do Milton Atum, é comum que nós vejamos como as protagonistas, os irmãos Omar e Jacobi. Como leitora, eu percebo o seguinte, que a personagem que eu acabo comprovando que ela é a mais importante, que na verdade é o narrador, Nael, é que assume essa nova postura. Assim como na obra Isaú e Jacó, do Machado de Assis, a partir das minhas leituras, eu vejo, enquanto leitora, enquanto pesquisadora, as personagens interessantes como protagonista, elas não são bem o Paulo e o Pedro, mas sim o narrador da personagem, que é o Ayres. O Ayres é a personagem interveniente, o Ayres é a personagem autora das próprias ações, e as que os outros leitores, os outros pesquisadores, dizem que seriam as personagens mais importantes, Pedro e Paulo, eu acabo colocando da seguinte forma, não, eles não são as mais interessantes. Quem é interessante nas duas narrativas, Isaú e Jacó, é o narrador que, na minha concepção, acaba se transformando na personagem principal, que é o Ayres, e no caso da obra de Milton Raton, dois irmãos, não necessariamente que sejam os irmãos gêmeos, mas sim o narrador da história que se transforma na personagem e no narrador mais interessante de todo o texto. É por isso que o nome do livro é intitulado A Voz do Narrador e da Personagem, que eu acabo transformando os narradores em personagens protagonistas dos textos. E vocês já têm previsão de lançamento para essa obra? Nós já fizemos o pré-lançamento aqui na Unama, na época do nosso quinto, com Fluências, e nas livrarias de todo o Brasil nós pretendemos fazer a partir do início do mês de maio. E os leitores paraenses e os estudiosos da obra de Milton Raton e Machado de Assis terão mais um livro para eles saborearem em suas leituras. Tá certo, obrigado pelas suas informações, a gente deseja sucesso no seu lançamento. Marcos, eu volto com você no estúdio. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música